Cálculos feitos pelo Ministério Público Federal apontam que os atos de vandalismo causaram um prejuízo de pelo menos 20 milhões de reais aos cofres públicos. No Supremo, pelo menos 135 peças históricas, incluindo algumas do Brasil Império, e 951 itens de uso diário foram donificados, totalizando perdas de 12 milhões de reais. Isso só no caso do Supremo. Desse valor, quase 3 milhões e meio de reais foram usados só na reconstrução do plenário. No Palácio do Planalto, a restauração de 24 peças de valor artístico e histórico está sendo feita em parceria ainda com o IFAM, deve custar no total 4 milhões e meio de reais. Entre elas, um relógio, aquele recebido por Dom João VI, fabricado a pedido do rei francês Luiz XIV. No Congresso, o prejuízo somou quase 4 milhões de reais. Só na Câmara foram danificados 60 bens do acervo cultural, que inclui pinturas, esculturas, presentes, enfim. No Senado, o restauro de tapeçaria, aquela tapeçaria de Burle Marx, foi o mais complexo e custou 250 mil reais.